...autor de conhecidas canções como Rua Maria, grande sucesso na gravação de Elis Regina. Tô tudo em frente, em parceria com Almir Sáquer, gravada também por Maria Bethany. Dadá Maravilha, em dueto por dar uma bosta, que frete, tema de abertura e seriado carga pesada da Rede Globo. Além de amante de um e tantos outros sucessos. O Jornal Cidade e o Grupo Cicomac apresentam pra vocês Renato Teixeira. O Jornal Cidade e o Grupo Cicomac apresentam pra vocês Renato Teixeira. Jornal Cidade e o Grupo Cicomac apresentam pra vocês Renato Teixeira. Não tem mais nada. Obrigada, galera. 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 Obrigada, galera.